Bem-vindo a bordo! O mundo da aviação é fascinante e passou por infinitas mudanças desde os tempos de Santos Dumont. Aquelas primeiras engenhocas de madeira e tecido não se parecem nada com as monstruosas e elegantes aeronaves que cruzam os céus nos dias de hoje. Eu sou o Donato de Paula, narrador do canal Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer 8 curiosidades sobre aviões. Antes de continuar, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no Mistérios do Mundo e ative as notificações. Piloto automático Hoje os aviões são construídos para voar sozinhos, e ao mesmo tempo isso pode ser um pensamento reconfortante quanto aterrorizante. Por um lado, a razão mais comum para acidentes de avião é o erro humano. Por isso, pode ser tranquilizador saber que as aeronaves são projetadas para serem automatizadas e, francamente, mais inteligentes que os humanos. Mas também é perturbador pensar que um sistema de computador falível mantém uma aeronave sustentada a 10 quilômetros de altura. A boa notícia é que os aviões são construídos com muitas redundâncias, de modo que, se um sistema falhar, existem outros que podem fazer essencialmente a mesma coisa. Os pilotos são treinados para pilotar o avião manualmente e estão lá para lidar com as funções que o piloto automático não pode, como taxiar e decolar, além de alimentar e monitorar as informações do sistema automático. E claro, eles estão lá para quando o computador falhar. Mesmo que os aviões possam pousar sozinhos, os pilotos pousam manualmente para não perder a prática. Em voo de cruzeiro, ou seja, quando o avião está estabilizado na altitude determinada e depois de alguns minutos após a decolagem, o piloto automático fica ativo e os pilotos apenas monitoram o seu comportamento. Vale notar que a maioria dos aviões possuem um piloto automático capaz de guiá-los até a pista, mesmo quando a visibilidade é bem reduzida, como em dias de chuva e nevoeiro. Por que os aviões são brancos? Você já parou para se perguntar por que a maioria dos aviões modernos é pintada principalmente de branco? Se você pintar seu avião com uma cor diferente, ele absorve a luz do sol e aquecerá a fuselagem, o que é algo que se quer evitar. O branco, por outro lado, reflete a luz solar e impede o acúmulo gradual de calor no avião. Isso é vantajoso não apenas durante o voo, mas também quando a aeronave está parada no terminal. Para manter a temperatura interna ideal, quando o avião está no solo, é necessário acionar um motor auxiliar chamado APU, que consome combustível. Quanto mais quente o avião estiver, mais combustível o APU consome. Além disso, os aviões são inspecionados regularmente quanto a trincas, amassados e qualquer outra forma de dano na superfície. Nada funciona melhor que o branco para detectar uma rachadura. Por fim, pintar um avião de branco também é mais barato do que aplicar uma pintura elaborada. Por que tem cinzeiros nos aviões se é proibido fumar? Nas décadas passadas, não apenas era permitido fumar a bordo, como também era algo muito comum entre os passageiros. Por isso, era natural que as poltronas e banheiros estivessem equipados com cinzeiros. Mesmo hoje, ainda é possível encontrá-los nos aviões, e a resposta é simples, mesmo não sendo permitido fumar nos voos, se algum passageiro acender um cigarro a bordo, é obrigatório haver um local para pagá-lo com segurança. Em 1973, 123 passageiros de um voo da Varig, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Londres, morreram por causa de um incêndio provocado por um cigarro jogado no lixo do banheiro. Desde então, as regras sobre cigarro foram revistas na aviação. Você já sentiu que o avião estava caindo? Quem viaja com frequência pode ter notado uma incômoda sensação de queda livre. Mesmo quando o avião aparenta estar subindo, isso acontece por causa do nosso cérebro. Nós evoluímos balançando em árvores e andando no chão, e nada no nosso senso de equilíbrio é adequado, mesmo que minimamente ao voo. Dependemos inteiramente do nosso sistema visual quando estamos no ar para entender o que está acontecendo. Com os olhos fechados, é perfeitamente possível ficar de cabeça para baixo em um avião e não perceber. Mudanças nas forças G podem nos levar a pensar que estamos caindo quando estamos subindo ou virando quando estamos voando reto. Não é possível confiar no ouvido interno durante o voo, principalmente à noite. O cérebro engana. Quando um raio atinge um avião... Só no Brasil, são cerca de 78 milhões de raios por ano em média. Raios são perigosos e muitas vezes fatais. Mas os aviões são projetados para suportá-los. Quando isso acontece, as aeronaves passam por inspeção após o pouso, mas, na maioria das vezes, saem ilesas. As peças ao redor de componentes eletrônicos e tanques de combustível são cuidadosamente aterradas para impedir a formação de arcos elétricos que poderiam comprometer a segurança. Os raios atingem geralmente uma borda aguda da aeronave, como a ponta de uma asa ou nariz, e a corrente sai pela cauda. Aviões mais novos usam mais materiais compósitos, como fibras de carbono, que têm condutividade elétrica menor. E se tudo falhar? Os aviões comerciais são equipados com dois motores. A chance de um deles falhar é baixa, e a de ambos falharem ao mesmo tempo é quase nula. Mesmo assim, se acontecer, o avião não vai cair como uma pedra. O ar continuará passando sobre as asas, mantendo a sustentação necessária. Como não haverá força para manter altitude e velocidade, um dos dois precisará ser priorizado. Mesmo com falha dos dois motores, o avião pode planar por mais de 30 minutos, tempo suficiente para os pilotos procurarem um aeroporto próximo ou outro lugar para pousar. Em rotas transoceânicas, as aeronaves não se afastam mais de 60 minutos de um aeroporto que comporte o avião. Caso o motor fale, o piloto faz um pouso no aeroporto mais próximo. Para que serve o furinho da janela? Se você já voou na janela, deve ter notado um pequeno buraco na parte inferior. Cada janela tem esse orifício que é um importante recurso de segurança. A pressão do ar cai à medida que se sobe, em grandes altitudes. O ar é rarefeito e contém menos oxigênio e o avião voa muito mais alto. As aeronaves são projetadas para manter a pressão em um nível seguro dentro da cabine, enquanto a pressão do lado de fora é muito menor. Essa diferença cria estresse físico nas janelas, e os furinhos ajudam a equalizar a pressão. A maioria das janelas tem três painéis de acrílico. Se algo acontecer com o painel externo, o segundo mantém a função. Além disso, o furinho evita que as janelas embassem ou congelem. Modo offline O modo avião desativa algumas funções dos smartphones, como Wi-Fi e Bluetooth, e a maioria das companhias aéreas pede que os dispositivos sejam desligados ou colocados em modo avião. Um smartphone se comunica com várias torres de celular e tenta manter a conexão o tempo todo. Se as torres estivessem distantes, ele aumenta o sinal para se comunicar. A preocupação de que isso possa interferir nos sensores de um avião, embora nunca tenha sido provado que celulares modernos causem problemas, mesmo que houvesse interferência, isso não seria suficiente para derrubar um avião. Como ainda não há uma prova definitiva de que celulares causem interferência, o melhor é sempre seguir as regras da companhia aérea e deixar o aparelho desligado ou no modo offline. Gostou de conhecer algumas curiosidades sobre aviação? Conte nos comentários! Até a próxima! Música 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 Música